Bem, vamos lá dar início aqui a este comparativo entre o OnePlus 6T contra o P30 Pro da Huawei. O que eu posso dizer agora assim no local é que eu consigo ver melhor aqui no P30 Pro, não sei se a qualidade é melhor, mas o que eu vejo aqui do ecrã parece melhor no P30 Pro. Ambos têm aqui estabilização eletrónica, o que é excelente, adoro isso. Pronto, vamos lá ver as outras coisas. E vou logo começar aqui este comparativo com a vantagem grande do P30 em relação aqui ao OnePlus 6T que consegue fazer zoom óptico 10x híbrido, enquanto aqui o OnePlus 6T só consegue fazer 2x. E este mirador é perfeito aqui do Cristo Rei para vos mostrar essa diferença de um para o outro, aqui para tirar fotografias ali da ponte, aqui do Cristo Rei. Logo aí é uma vantagem enorme aqui do P30 em relação aqui ao OnePlus 6T. Vejam só este exemplo ali nas docas a cerca de 2km daqui deste mirador. Bem, só aí é uma diferença brutal, mas não é tudo rosa, mas aqui para o Huawei, vejam só agora aqui estes exemplos. Uma coisa que eu tinha visto e tinha curiosidade para testar foi o vídeo do Nuno Agonia. Quando havia este céu assim azul e depois zonas assim verdes ou seja lá o que for assim do objeto com o fundo azul, aparece nas árvores e vários objetos, assim uma aurela assim branca, que é uma coisa assim que não acho natural. Por acaso, estava na esperança que esse erro tivesse sido corrigido, mas não foi. E eu acho que é uma questão de software, porque estão lá as cores todas, porque é que aquilo faz aquilo? E aí, vejam lá, se corrigem assim, essa falha gigante. Agora, aqui está uma ventania do Caraças, tem que ir ali para a barraca para conseguires falar das outras coisas. Com vento ou não, aqui não deixa de ser um excelente sítio para testar realmente a anulação aqui do ruído de fundo dos dois telemóveis. O que é que vos parece o que é que está a fazer assim melhor trabalho? Eu, sinceramente, é pá. Baseado naquilo que eu estou a ver agora nos dois ecrãs, estou a gostar mais do resultado do P30 Pro, porque consigo ver melhor. Mas isso é por causa também que o painel AMOLED tem mais nits do que aqui o painel aqui do OnePlus 6T. Mas baseado agora no som que está a ouvir e na imagem que está a ver, o Filipe que está a fazer esta edição vai deixar aí uma estrelinha do que gosta mais do resultado aqui da filmagem, da câmera, da selfie. E é o... Pronto, é esse. Para lá. Vamos começar com os exemplos ali do Instagram. Eu já te volto a ligar que eu estou agora aqui mesmo a gravar. Estou à espera para fazer o vídeo contigo. Vasco estrelado, fotógrafo. Tchau. Ah, agora não me chateis mais que eu estou a filmar. No Instagram eu pus quatro exemplos, duas era fácil para mim o vencedor. A fotografia noturna do P30, em todos os exemplos, deixa aqui o OnePlus 6T completamente para trás, é de noite para dia. É impressionante a quantidade de luz que este telemóvel consegue e o processamento por trás, que eu não consigo ver tão bem no escuro como ele consegue tirar fotografias. Pronto, fotografias noturnas, se vocês estão à procura do melhor, para mim, por enquanto, é este. Depois, um vencedor óbvio para mim foi este exemplo. E em tudo neste exemplo, dava como vencedor aqui o OnePlus 6T, que é fotografia aqui de cima. Tem um bocadinho de saturação, as cores estão um bocadinho vívidas assim demais, em relação aqui ao P30. Mas de resto, o P30 está ali tipo morto. Mas depois, outros exemplos aqui da barraca, o HDR do P30 parece que começou a funcionar, só que tem shortness a mais. E ali, o sapbox que eu tenho ali pendurado, também tem uma cor mais realista aqui no OnePlus 6T. Depois, uma fotografia que eu estava dividido e também se nota aqui nas votações. Mas eu vou pôr aqui os resultados do vencedor de cada fotografia, a ver quem é que teve mais votação. E pronto, achei curioso este exercício. E outra vantagem é que o P30 tem relação aqui ao OnePlus 6T, que já tem a grande-angular. E depois há aqui uma coisa curiosa, que eu tirei uma fotografia aqui da entrada aqui da barraca. Com a lente de 40 megapixels e depois com a lente de grande-angular que é de 20 megapixels. E gostei mais do Dynamic Range da lente de 20 megapixels. Coisa que nunca se tinha passado com nenhum telemóvel que até agora tinha testado. Em que eu testava a cama principal, contra a grande-angular que tinha sempre piores resultados quando chegava assim ao Dynamic Range. E se vocês repararem, todos os defeitos que eu disse aqui do P30 Pro em relação ao OnePlus 6T, é tudo por causa do sensor RYB do sensor de 40 megapixels. Consegue reter uma quantidade enorme de luz e de informação. Só que depois parece que ali há qualquer coisa ali no software que eu não confio. Certas fotografias, as cores não correspondem. Depois as outras parece que sim. Depois o... Ok, tenho que só interromper aqui um bocadinho dessa parte aí do vídeo. Porque estava aqui a tirar umas fotografias aqui da mota que é laranja com o P30 Pro. Noutro vídeo que eu estou a fazer com o fotógrafo. E depois tirei uma fotografia aqui com o OnePlus 6T. Isto é laranja, não é vermelho. Outra coisa interessante, em formato RAW, depois aparece aqui como laranja. Olha se eu pusesse um anúncio da mota no stand virtual e dissesse que ela era laranja e depois punha lá as fotografias. A mota é vermelha. A mota é vermelha, está-me a trazer outra mota. Está-me a enganar. Não, 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 ainda não acabei. É que não faz apenas no sensor de 40 megapixels. Tanto no sensor de grande angular como na outra da telephoto. Aquilo, para ele, é vermelho. Não é cor de laranja. Olha, estão a ver? A mota assim já é bem laranja. Olha, está a mudar. Está a mudar para vermelho. Parece aquelas motas que mudam com a cor. Olhem para isto. Está vermelho. Ali desgalha, já está a cor de laranja. É por causa do preto. Olha, espetáculo. Tenho uma mota que muda de cor. Uau, faz aqui uma actualização para eu corrigir isto que eu estou a dizer. Pronto, vamos passar por outras coisas. E o som que ainda não testei, deixa lá ver qual é que é a melhor experiência. No P30 Pro passaram a ter só um speaker aqui de baixo. Tal e qual aqui como o OnePlus 6T em baixo. P30 Pro, volume no máximo. 88.3, OnePlus 6T, volume no máximo. 84.5T, e não é apenas o volume, noto que é uma experiência melhor aqui no P30 Pro. Mas tenho tanta pena que eles não tenham incluído aqui um dual speaker aqui no telemóvel. Ok, mas ganham. Agora, em termos de performance, temos aqui um vencedor, também o P30 Pro, com o novo Kirin 980, com os transistors de 7 nanometers, que são muito mais eficientes e têm melhores resultados num tum-tum aqui em relação ao Snapdragon 845 do OnePlus 6T antigo. Pronto, bem, e depois aí o 7T, mas o que é que isso se reflete depois aqui na utilização? Sinceramente, tal e qual como o Mate 20 Pro, é dos Huawei mais fluidos que eu já tive. Houve aqui uma situação ou outra que eu não tenho aqui o gaguejar aqui da sistema operativo aqui da Huawei, o IMUI, mas em geral, como já tenho aqui depois aqui os gestos, tal e qual como a MIUI da Xiaomi, em que depois o swipe para cima é voltar para o Home, ou se vocês depois segurarem, tem todas as apps aqui a funcionar no background. E depois para voltar para trás nas aplicações, tanto pode ser no lado esquerdo, como pode ser também aqui do lado direito, o que é ótimo. E aqui no OnePlus 6T, a experiência é quase pura de Android, também é muito boa, embora aqui os gestos é aqui de um swipe assim de baixo, aqui do lado esquerdo ou do lado direito, é para voltar para trás. O swipe assim também para trás e ficarem a segurar, tem todas as aplicações a correr aqui no background. E depois assim um swipe assim no meio, vocês têm o return on. Excelente, também não tenho assim grande coisa assim a apontar, a não ser que agora a Huawei tem o DAC Mode, tal e qual como o nome indica, podem depois pôr os fundos assim depois todo em preto, aqui dos menus de definições, aqui também assim o som que aparece, também aparece assim a barrazinha depois em preto. Excelente e devem poupar um bocadinho assim de bateria. Mas o que é que isso reflete aqui em termos de desbloqueio? Vamos lá ao meu teste habitual. Ok, desbloqueio digital, vamos lá. Um, dois e... Um bocadinho mais rápido aqui o P30 Pro, vamos outra vez. Um, dois e... Agora apareceu um OnePlus 6T. Aquilo que eu noto é que o P30 é rápido e tal e qual aqui como o 6T. E agora eu desbloqueio através do reconhecimento facial. Vamos lá. Um, dois e... Acorda? 6T me falhou aqui um bocadinho. Um, dois e... Vamos lá dar aqui uma última hipótese aqui ao 6T. Bem mais rápido aqui o P30. E realmente eu tenho estado a ver com o 6T, parece que me está a falhar um bocadinho aqui o reconhecimento facial. Em termos de jogos, já instalei aqui uns tantos, PUBG, Asphalt e outro jogo. E pá, nada a queixar, é também tal e qual aqui como este. Se nota-se um bocadinho de frames, um bocadinho mais que este ou outro. E pá, eu não consigo notar, mas é super fluido os dois teléfonos. Tá bem. Agora, em termos de design, vou dar aqui uma vantagem para o Huawei. Falo também um bocadinho assim do hardware que eles têm. Há uma vantagem aqui que eu gosto aqui da OnePlus, que estou a sentir falta porque agora estou a começar a usar este há cerca de 3 dias como o meu meio-mofão. É aqui depois o botão físico para escolhermos entre silêncio, ficar a vibrar ou completamente a tocar. Gosto, tenho sentido falta desse botão, tenho que depois aqui carregar no botão assim para o volume e depois fazer essas coisas. Mas depois o ecrã curvo, a definição dele não é assim grande coisa aqui no P30 Pro 2340x1080. Só que, sinceramente, tanto no S10 Plus que eu tinha, que tinha muito mais definição, eu tinha sempre também com esta definição. E não tinha necessidade para aumentar muito mais essa definição, a não ser tipo ver aqui muitos filmes, coisa que eu não vejo e prefiro ver depois numa televisão. Depois vocês também aqui neste podem fazer expansão de memória com aqueles cartões novos, os NM, que não são assim muito caros, cerca de 44€, se não me engano de 128GB. E aqui no OnePlus vocês ficam presos à memória que vocês compram. De resto, os dois telemóveis são super escorregadios, por isso é que eu ando sempre com as capas, mas aqui, pá, os acabamentos, assim, ao toque, P30, pá, nota-se, não é a diferença de valor, mais que essas. Agora, em termos aqui de baterias, tive um resultado fabuloso, vejam lá isto. 10 horas e 3 minutos de ecrã ligado e fiquei com 23% de bateria. Eu tinha feito do S10 Plus e do Mi 9 e tinham tido tempos espetaculares, mas este parece que consegue chegar às 11 horas de ecrã ligado facilmente e ainda fica aqui com um bocadinho assim de bateria. 2 dias de telemóvel, sem dúvida nenhuma. Aqui o 6T com uma bateria de 3700, epá, eu ao início conseguia aqui 8 horas de ecrã ligado, mas ultimamente, não sei, houve aqui um update qualquer, eu estou a conseguir cerca de 6 horas. Eu já era para ter feito um vídeo sobre isso, muitas das vezes que eu estou a utilizar assim durante o dia, tenho que pôr-lo a carregar um bocadinho, porque já vou chegar com o telemóvel ao fim do dia, bem abaixo dos 20%. Há aqui qualquer coisa que a OnePlus fez que eu não estou a gostar. 4200 mAh com carregamento wireless, com carregamento wireless invertido, que podem carregar outros telemóveis ou outras coisas. Vencedor absoluto, sem dúvida nenhuma. Ok, conclusão e últimos pensamentos. 1.000 euros de telemóvel, 500 e qualquer coisa, euros de telemóvel, ou seja, quase o dobro de diferença. Mas, a única coisa que eu vi aqui que não gostei é o sensor de 40 megapixels, que acho que com um update, acho que vai ficar corrigido. E depois aí é que temos o telemóvel com a melhor câmera e o DXOMark cada vez menos, eu acredito no que eles saem de lá e o dizem. Tirando isso na equação aqui deste comparativo, em tudo o P30 Pro ganha aqui no OnePlus 6T. Se calhar o sistema operativo, há pessoas que vão gostar assim muito mais disso. Tendo aqui os gestos, eu estou feliz com o sistema operativo e depois é fluido. Com ali uma falha ou outra que eu não vos consigo mostrar, mas houve aqui uma coisa ou outra assim, um gaguejar, que eu fiquei assim, peraí, pronto, o que é que se passa aqui? Mas acho que isso foi apenas uma vez. Emissor de infravermelhos que também este tem. Tal e qual como eu disse no meu comparativo entre o S10 Plus contra o Mi 9, se a vossa carteira conseguir alargar até aos 1.000 euros, vão para este. Se a vossa carteira estiver limitada ali até aos 600, 500 euros, vão para este, ficam contentes com o resultado. Mas claro, vão sentir aqui que faltam de algumas coisas, inclusivamente que este é IP68. Pode ir até 2 metros debaixo d'água, 30 minutos e tudo o resto, aquilo que vocês viram, também é melhor. Espero que tenham gostado. Espero, deixo que só mostrar-vos aqui duas coisas. Aqui o boné que o Miguel Oliveira assinou hoje, está aqui colocado em destaque ali na barraca. Vamos ver. E depois, outra coisa, a melhor prenda de anos que eu tive aqui do Rick. Come in and get sweaty. Foi a minha irmã que me deu, ela não sabia o que dar e eu sugerei-lhe isto, para isso. Foi a melhor prenda de anos que eu recebi. Está bem. Espero que tenham gostado. Já sabem, eu não costumo dizer, mas like ali em baixo e se gostaram do vídeo e gostarem de outros vídeos que eu faço, também ali subscribe e pronto, temos outros vídeos. Está bem? Tchau.